No setor exploração vegetal e reflorestamento, os finalistas são Ansel, Arauto Forest Brasil, Dura Flora, Efes Lagueiro, Flo Baza, Giacomet, Juliana Florestal, Pantar, Reflorestadora Simpol, Estora Enzo, Arapote. E o prêmio de melhor empresa neste setor vai para a Reflorestadora Simpol. Eu vou chamar para receber o prêmio, Sr. Antônio Balvede, gerente de vendas da Reflorestadora Simpol. Maior fabricante de portas da América Latina, a Reflorestadora Simpol, também fabrica venezianas, parquês, rodapés e assoalhos. No ano passado, 52% da sua produção foi destinada ao mercado exportador. Eu sou representante da firma Reflorestadora Simpol, estabelecida em Caçador, Santa Catarina, onde nós começamos o cultivo de reflorestamento há 40 anos atrás, com madeira de pinos, e hoje a nossa meta é um milhão de árvores por ano. Todas essas madeiras são, ecologicamente, para que possamos manter a nossa indústria. Nós temos uma indústria de esquadrinhas de madeira, que vendemos para o mercado nacional e mercado internacional, e essas reservas de madeiras que nós temos, nos dão suporte para mantermos a nossa indústria. A linha desse quadro é manter o equilíbrio ecológico, bem como manter o clima da região, e desenvolver o trabalho manual, o trabalho das nossas equipes de reflorestamento, e podemos manter o equilíbrio da nossa empresa, com as matérias-primas. Parabéns, então, a Reflorestadora Simpol.